Boa tarde, Tenente Coronel Cacheta. Qual os detalhes dessa tragédia hoje em patrocínio que o senhor traz pra gente, que vitimou aí o ex-presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, Cássio Remes? Boa tarde, senhores ouvintes. As informações preliminares é de que o ex-vereador Cássio Remes estava na Avenida João Alves do Nascimento, a qual está sendo revitalizada com medo do conhecimento dos patrocinenses, fazendo uma live, alegando que estavam sendo usados funcionários da Prefeitura para fazer serviços particulares em frente a uma residência que seria o comitê de campanha do atual prefeito. Isso foram as informações preliminares, não sabemos se procedem tais informações, ainda estamos levantando. Quando ele estava lá fazendo essa live, o senhor Jorge Marra, que é secretário de obras e irmão do prefeito Deiromarra, chegou ao local e teria tomado o telefone celular que estava sendo usado para fazer essa live. entrou em uma caminhoneta e seguiu o sentimento da Secretaria de Obras. E a vítima Cássio Remes foi atrás do senhor Jorge Marra e na porta da Secretaria de Obras, o senhor Cássio Remes tentou reaver o telefone, no momento em que o senhor Jorge Marra sacou um revólver e começou a atirar. O senhor Cássio Remes, infelizmente, veio a óbito em frente à Secretaria de Obras e o senhor Jorge Marra invadiu em uma caminhoneta Hilux. Sobre essas... os populares estão dizendo que o autor dessa tragédia, o senhor Jorge Marra, cometeu-se um auto-extermínio. O senhor confirma? Não, ainda não temos confirmação dessas informações. O senhor Jorge ainda não foi localizado em nenhuma condição, em nenhum local. Nós estamos fazendo as diligências para tentar localizá-lo. Há informações aí da perícia, né? Quantos disparos que o Cássio Remes acabou sendo atingido? Não, eu não conversei com o perito ainda para saber a respeito desses detalhes de quantos disparos ele foi atingido.